Esse é o Concapso, e nós vamos falar agora sobre o depoimento do Flávio Dino na CCJ que aconteceu ontem ao longo da tarde, e que o resultado não foi aquela brastemp, não foi aquele negócio maravilhoso, assim, deu pra tirar algumas coisas interessantes, algumas tiradas legais, mas a gente não conseguiu aprofundar muito. Eu acho que o mais importante a se tirar desse depoimento é justamente lições pra se aprender para os próximos depoimentos, né? A oposição tem esse porém, o pessoal bolsonarista que tá entrando lá no Congresso, tem muita gente que ainda é meio inexperiente nessas coisas, mas eu gostei. De forma geral, eu acho que foi positivo, foi legal, mas podia ter sido muito melhor isso daí. Essa notícia foi sugerida por Minha Toga é Preta e Arrasta no Chão, Fabricante de Cinto do Flávio Dino e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? E antes de a gente entrar no assunto, deixa eu avisar vocês que hoje é o lançamento do filme Olavo Tem Razão, do Mauro Ventura, muito bacana o filme sobre a vida do Olavo de Carvalho, muito legal, a estreia é hoje, eu vou deixar o link na descrição pra quem quiser comprar o ingresso. Muito interessante a coisa, vale a pena ajudar quem tiver interesse. Vocês sabem, eu sou anarcocapitalista, então não concordo 100% com as ideias do Olavo de Carvalho, mas sem dúvida alguma ele tem muitas ideias extremamente interessantes, é uma pessoa indispensável na política brasileira, sem dúvida alguma, é um filme muito interessante, o link tá na descrição. Pois bem, qual que foi o grande problema desse depoimento do Flávio Dino? Foi justamente ele ter sido feito na CCJ. A CCJ é comandada pelo Rui Falcão, que é um deputado histórico, petista e coisa e tal. E lembra, a Câmara na verdade havia aprovado a convocação do Flávio Dino também para a Comissão de Segurança. E na Comissão de Segurança, que é presidida pelo Sanderson, que é do PL do Rio Grande do Sul, esse tipo de problema não teria acontecido. E aí que tá o problema, qual que foi a questão? A Comissão de Segurança chamou o Flávio Dino, um monte de outras comissões chamaram o Flávio Dino para prestar esclarecimentos. O Flávio Dino aceitou o convite da CCJ. Por que ele aceitou da CCJ? Exatamente porque o Rui Falcão é o presidente da CCJ. E daí logo no início da sabatina, ele botou uma regra que meio que matou a sabatina. A regra qual que era? Que não haveria réplica. Ou seja, o deputado pode fazer a pergunta, o Flávio Dino responde. Mas aí o deputado não pode continuar, não pode tentar explicar que o Flávio Dino tá errado no que ele falou. Aí ficou um negócio meio sem sentido. Por quê? Porque o deputado perguntava uma coisa, o Flávio Dino deixava pra lá, respondia outra, não falava besteira, fazia chacota, não falava nada. E o deputado que fez a pergunta não tinha como retrucar, não tinha como avançar nisso daí. Então, no final das contas, acabou que esse truquezinho que eles fizeram, tem que reconhecer que foi um truque esperto. E pior do que isso, isso invalida os outros convites. Por quê? O que foi aprovado para o Flávio Dino e para outros representantes do governo também, são convites. Eles não são obrigados a ir à Câmara prestar depoimento. Então, ele aceitou ir à Câmara justamente na CCJ. Por quê? Porque agora ele pode fazer duas coisas. Primeiro, ele não teve problema nenhum. Ele simplesmente ignorou as perguntas, respondeu, falou um monte de besteira. Quer dizer, quase. Teve alguns pontos ali que ele se enrolou, a gente vai chegar nesses pontos que ele se enrolou. Mas praticamente ele passou incólume sem nenhum problema. Ali, a questão toda é, se ele vai na comissão de segurança, ia ser muito pior. E agora ele pode virar e falar, não, mas já me chamaram, eu já fui na CCJ, eu não vou na comissão de segurança. Então, pronto, queimaram uma tentativa de convocação aí, meio que sem grande utilidade no final das contas. Mas faz parte disso daí, eu acho que é muito mais importante, vai ser a CPMI do dia 8 de janeiro. Isso vai ser muito mais importante do que esse depoimento aqui, porque na CPMI tem uma série de outras coisas. Na CPMI, por exemplo, ele não pode mentir. Se ele mentir, ele pode ser preso. Então, ele não pode, não pode, ele tem um monte de limitações ali. É muito mais complicado do que esse convite aqui. Nesse depoimento que chamaram ele, é para prestar esclarecimento. Então, meio que ele podia falar qualquer coisa, não tem nenhum impacto. Eu acho que foi muito, serviu muito mais para isso, para a oposição se aquecer, aquecer as turbinas. E foi positivo para outra coisa, né? Começou o trabalho legislativo, começou o trabalho do Congresso, já batendo em ministro do Lula. Excelente isso, ótimo que tenha sido assim. De novo, podia ter sido melhor, podíamos ter conseguido isso pela comissão de segurança, mas é possível também que como é convite, ele não é obrigado, ele nem aceitasse ir nessa comissão. Enfim, vamos aguardar a CPMI, eu acho que é ali que é o ponto central. Eu não vou fazer uma revisão muito detalhada do que ele falou, porque já tem vários youtubers que fizeram isso. Eu recomendo a Bárbara do Tiatualizei, ela fez um resumo bem específico dos pontos e coisa e tal que foram falados. Eu adianto para vocês as observações que eu faço. Achei que teve alguns pontos que eles se enrolaram realmente, principalmente na pergunta da Carol de Tôni, em que ele primeiro falou que não estava no dia 8 de janeiro no prédio do Ministério. E aí a Carol de Tôni mostrou esse tweet dele aqui, tá vendo o tweet dele aqui? Versões fantasiosas. Olha só. Eu estava no Ministério olhando, não, eu não estava. Não, eu não estava no Ministério olhando. E aqui ele está dizendo exatamente que... Aí vem as versões fantasias. E aqui o tweet dele do dia, tá vendo, dia 8 de janeiro, às 3 horas 15 para as 4, ele falando, estou na sede do Ministério da Justiça. Então, peraí, ficou estranho isso. Tudo bem, ele emendou, falou, não, porque o que eu quis dizer é que eu não estava antes, e aí depois eu cheguei, e cheguei no Ministério depois, depois eu fui para lá, mas não estava no princípio, no início e coisa e tal. Então, o que ficou estranho isso daí, né? Meio que pegou ele no contrapé. Ele deu uma explicação lá inventada da cabeça dele, justamente como eu falei, porque não tem essa coisa de réplica, então não tinha como apertar ele mais, mas de qualquer forma ficou estranho isso daí. Esse ponto é um ponto que o pessoal pode bater muito na CPMI do dia 8 de janeiro. Outra questão que ficou estranha para ele também foi que ele alegou que não recebeu, ele não leu nenhum comunicado da BIM sobre isso, né? Então, tem a informação de que a BIM havia emitido esse alerta, inclusive dizendo que o grupo iria atacar a Câmara, o Planalto e o STF, que poderia atacar até outros prédios, ministérios, poderia atacar o TSE. Então, havia esse aviso da BIM. Repara que ele, o Flávio Dino, ele já foi juiz, né? Então, ele tem algum conhecimento de direito. Então, ele foi esperto. O que ele disse? Ele disse que não leu o comunicado da BIM, ou seja, ele não mentiu. Ele não disse que não existe o comunicado, ele disse que ele não leu esse comunicado. Nunca li esse comunicado, segundo ele, disse na CCJ na Câmara, né? Ou seja, pode ser que tenha um comunicado, mas eu não li. E a grande questão é a seguinte, isso pode indicar omissão, no final das contas, porque ele é o ministro da Justiça. Ele não leu, ele deveria ter lido, né? Ele tá ali pra esse papel, né? Alguém no Ministério deveria ter alertado ele do problema e ele deveria ter lido isso. Então, isso daqui pode indicar, de fato, omissão. É aquilo que eu falo. Isso daqui explica por que o governo tá tão preocupado com a questão do dia 8 de janeiro. Porque, de fato, é óbvio, é cristalino pra qualquer um que olhe pra situação que há omissão do governo federal. Tudo bem, o Anderson Torres tá preso, o governador Ibanez Rocha, governador do DF, foi afastado durante um tempo. Agora já voltou e coisa e tal. Eles tiveram responsabilidade nisso, tiveram. E, evidentemente, a maior responsabilidade de todos foi os patetas que resolveram fazer lá invadir esse troço. Mas teve responsabilidade do governo do DF, mas também teve responsabilidade do Flávio Dino, né? Então, ou seja, tá mais do que claro que ele foi avisado e ele não executou as coisas. E chega a ficar a questão se isso não foi proposital, se eles não queriam, de fato, exatamente o resultado que obtiveram, né? Queriam deixar dar o problema, fazer a quebra-quebra, pra justamente ter a vantagem política. Porque, sem dúvida alguma, o Lula teve vantagem política com o dia 8 de janeiro. Ninguém tem dúvida disso, né? Então, dá pra ver isso daqui. Veja, essa audiência foi chamada pra três assuntos. A ida do Flávio Dino à Maré, a questão do decreto sobre armas e também a questão do dia 8 de janeiro. Foram os três temas que foram falados ali, né? No caso da Maré, o ponto que chamou atenção foi o Ramagem falando que, olha só, eu tenho experiência nisso daí, a polícia não pode entrar lá daquele jeito, se você entrou teve alguma coisa lá. Mas a verdade é que, provavelmente, o que aconteceu ali foi a entidade que ele foi visitar lá, eu acho que foi o Observatório de Favelas ou, sei lá, alguma ONG que tem ali naquela região, é que justamente foi quem fez o acordo com o pessoal, muito provavelmente. Todo mundo sabe disso, mas assim, não tem muito como explorar isso daí, não tem o que fazer disso daí, né? O pessoal chegou até a apertar ele, perguntando pra ele se ele recomenda que as forças de segurança do Rio passem a entrar com dois carros ali, coisa e tal. Ele negou, falando, não, não, eu tava com escolta armada, né? Mas lógico, ele tava com guardas ali, mas, cara, pra entrar numa favela, escolta armada é outro patamar, né? Enfim, mas eu concordo de cara que esse negócio da Maré não tem como extrair muita coisa dali, entendeu? Ele foi ali na Associação de Moradores, no Observatório das Favelas, numa ONG que tem ali, não tem muito o que fazer. Outro ponto também que não tem muito o que fazer é sobre o decreto de armas, sobre isso também ele falou umas besteiras lá, de que os traficantes obtêm armas do CAC, não sei o que lá, é uma besteira danada, mas é aquele negócio, como o cara não tinha, como o deputado não tinha como fazer a réplica, meio que ele falava qualquer coisa e não tinha como responder o que ele falou, né? Enfim, esse eu acho que foi o problema mais central disso daí. E esses dois temas, de fato, não tinha muito o que explorar. O que tinha pra explorar é do dia 8 de janeiro e ficou muito claro como que ele tá preocupado com isso, como que é frágil a defesa do governo federal em cima desse aspecto. Eu acho que a CPM de 8 de janeiro vai machucar o governo muito, né? A gente sabe que o STF não vai fazer nada, mas, pelo menos na mídia, dá pra tirar muita coisa daí. Teve outra intervenção também que foi interessante, do deputado Alfredo Gaspar. Eu vou tocar pra vocês aqui, que eu achei legal também. Senhor, nessa sua visita à Maré, o senhor esteve com a advogada Flávia Frois, lá na Maré? O senhor esteve com algum membro do Instituto Anjos da Liberdade? Nessa sua ida à Maré, já que o senhor controla o sistema de segurança pública no Brasil, e o senhor deve ser um grande especialista, o senhor recomenda aos policiais do Rio de Janeiro que façam a mesma incursão que o senhor fez, sem ser incomodado pelos traficantes, e o senhor garante a vida deles naquela região que o senhor tá dizendo que é de tanta paz? Ministro, eu queria saber do senhor também, se o senhor concorda com a ADPF 579, proposta pelo partido do seu chefe Lula, em comunhão com o Instituto Anjos da Liberdade, que pretende retornar à visita íntima a chefes de facção e presídio federal, como Marcola e Fernandinho Beiramar, e que agora há pouco ficou definido que esse foi um dos motivos para o promotor Lincoln Gakia e o senador Sérgio Moro estarem sob a mira do PCC. Queria saber também, ministro, se o senhor vai usar essa sua macheza, que botou um monte de véia e menino no ônibus, levou tudinho para a Academia Nacional de Polícia, o senhor vai usar também contra as organizações criminosas, se vai ser na bala, na borracha, na fossa. Queria saber do senhor também, ministro, qual é o plano de desarmamento que o senhor vai fazer com os grandes criminosos do Brasil? Queria saber também, ministro, qual é o seu plano de combate à corrupção, já que o senhor tem tanto colega enlameado pela corrupção? Queria saber também, ministro, queria saber também, ministro, o senhor foi governador do Maranhão, o senhor é especialista em segurança pública e torrou lá mais de 5 milhões em uma empresa que vendia maconha para comprar respirador. Se o senhor vai fazer algo parecido, ministro, também como ministro de Estado. São essas as perguntas. Mandou ver, né? Pois é. E é aquilo que eu falo, outro problema foi esse, foi combinado que seriam todas as perguntas em bloco. Isso também prejudica a coisa, porque você tem que fazer um monte de perguntas, aí o cara não responde um monte delas. No final das contas, ficou só mesmo o discurso do cara lá, do Flávio Dino, e meio que não se teve muita coisa aí. Então, aquele negócio, a parte da maré lá, assim, não tem muito o que tirar. Eu acho que a parte do decreto de armas, achei bacana a pergunta dele, né? Colocou o Flávio Dino ali numa situação ruim. Como é que você vai tirar as armas do pessoal que é do tráfico, que é do ilegais, né? Mas não teve muito o que explorar. 8 de janeiro dá para explorar bastante. Aqui, ele também falou sobre a questão de liberdade de expressão, segundo ele, só tem liberdade de expressão se for regulada a liberdade de expressão. Que história é essa? Não, como é que você vai regular a liberdade de expressão? Não existe isso. Tem que permitir que as pessoas falem. Liberdade de expressão é justamente a premissa de que você pode falar qualquer coisa que você queira. Você não pode ser impedido de falar. De acordo com a ética libertária, acaba aí a história. Você pode falar o que você quiser e ponto final. Agora, de acordo com a legislação brasileira, se você falar alguma coisa que causar dano a outras pessoas, essa pessoa pode processar você depois. Mas você não pode ser impedido de falar. Isso seria censura. E é justamente o que ele quer propor aqui. Essa regulamentação que ele está querendo fazer é censura. Mas esse ponto da regulamentação de fake news, eu vou falar depois em outro segmento, porque tem um monte de coisa para falar sobre isso daí. E teve também a brincadeira com o Nicolas, que o pessoal chamou ele de chupetinha lá. Ninguém sabe se foi. Se foi o Janone, se foi o Rui Falcão. E não sei o que é lá. E coisa e tal. Sinceramente, acho que é besteira isso daí. Deram importância demais para esse tipo de coisa. O Nicolas não devia se importar tanto com isso. É lógico, é uma hipocrisia deles, porque o pessoal da esquerda adora dizer que não, que não pode fazer piada homofóbica e coisa e tal. E no final das contas, eles fazem piada homofóbica. E a própria imprensa reconheceu aqui. O Nicolas Ferreira foi alvo de insultos homofóbicos na CCJ e coisa e tal. E é aquele negócio. Mas eu não faço grande coisa disso daí, não. Digno de nota também foi o Kim Kataguiri e o próprio Nicolas também perguntando para ele questões sobre o 8 de janeiro. O Kim Kataguiri mostrou o documento da BIM dizendo que estava lá, realmente que eles tinham recebido a informação e coisa e tal. Ou seja, o que eu achei dessa coisa de forma geral? Não achei que avançou muita coisa, não achei que foi um resultado perto do ótimo, mas avançou alguma coisa. expôs o Flávio Dino em alguns pontos e serviu de aprendizado. Tem que ter esse tipo de questionamento em comissões mais favoráveis ao pessoal da oposição. E principalmente a CPI do dia 8 de janeiro, essa sim a coisa deve ficar bem mais interessante, porque daí ele não é convidado. Nas outras comissões ele é convidado, ele vai se ele quiser. Aí não, na CPMI ele é intimado, ele é obrigado a não ter alternativa. E tem que responder as perguntas de acordo com o que o pessoal fizer. Vai dar para tirar muito mais coisa ali. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Clique no botão Seja Membro abaixo